Presidente desta casa, que conceda 20 minutos ao senhor Rivelino Mariston para que este possa esplanar em plenário na próxima sessão do dia 25 do mês de abril do corrente ano sobre o esporte remo em nosso município. Esse já foi, já foi, já foi. Esse aqui também vai constar o tiso, né? Esse aqui já foi, né? Requerimento de número 142 de 2017. Senhor Presidente, vereador signatário, no uso das atribuições que lhe confere o atimento interno, solicita a V. Exª que seja submetido o presente requerimento para apreciação do plenário e, se aprovado, envia o ofício para Coelba para remoção de um poste que fica no meio da primeira travessa da Rua Maria Luísa, conhecida como Beco do Corre Nu, no bairro do Iguape. Sala das Sessões, que é o Municipal de Leos, 2 de maio de 2017. Vereador Pastor Matos. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam ou permaneçam como se encontram, aprovado por unidade. Requerimento de número 143 de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente Lucas Piero Paiva, o vereador signatário, no uso legal de suas atribuições, garantida pelo inciso 10 do artigo 98 do rendimento interno dessa Igreja Casa de Leis, vem requerer à mesa, após a anuência do soberano plenário Gilberto Fialho, composto pelos nobres pares desta Casa, que esta Casa envie esforço para implantação da Rádio Câmara, conforme articulado pelo vereador que este subscreve junto à Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, através do excelentíssimo Senhor Deputado Federal, Márcio dos Carlos Marinho. Sala das Sessões, 2 de maio de 2017. Vereador Ivo Evangelista. Em discussão. Em discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor Presidente, senhores vereadores, inclusive o vereador César Porto, o vereador Abraão, esteve presente nesta audiência ali na sala da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, onde nós tivemos uma audiência com o deputado federal Márcio Marinho, e que já está autorizado uma rádio FM para a Câmara Municipal de Inhéus. Esse requerimento é só performance para poder formalizar o pedido. Inclusive, nós trouxemos uma cartilha desse vereador César, em qual eu já caminhei para o presidente, o vereador Lucas Pai, o vereador Macri, onde esta rádio vai funcionar na dependência desta casa, ela vai ter a transmissão dos seus programas, suas sessões podem ser transmitidas também. A única parte, vereador Demir, vereador Gebson, que a Câmara vai ter como obrigação é, quando ela não estiver usando essa rádio, transmitir os programas da Câmara dos Deputados através de um link da rádio deles. É a única. Mas não é uma rádio web, não. É uma rádio FM normal, ela vai pegar em todo o sul da Bahia, vai depender muito da Câmara e do seu equipamento, que é o seu transmissor que vai ser comprado, que nós podemos ter um transmissor de 25 ou de 50 até 50 kg ou mais, vai depender muito da Câmara, entendeu? Eu acho que como é um começo, deveria ser um de 10 kg, 5 kg, o vereador Gil Gomes, que daria que pelo menos pegasse aqui em Lhéus, Itabuna, Itacaré, essa regiãozinha aqui, porque nós não temos um espaço físico para botar um transmissor grande, apesar que um transmissor de 50 kg é tão pequeno, que o transmissor lá da rádio mesmo é tão pequenininho, antigamente era aqueles monstros, né, meu amigo, que rock, que sabe muito bem, que é operador. Então hoje é tão pequenininho, então está aprovado, vereador, inclusive já está em encaminhamento, vereador César, uma TV, Câmara também, já foi encaminhado também, já está para ser aprovado, aguardando só uma posição do Ministério das Comunicações, que o processo é todo feito pela Câmara dos Deputados. A Câmara de Lhéus só vai fazer o projeto e comprar o equipamento e botar para funcionar. Muito bom, muito bom. Então está esse requerimento só para formalizar, e a Câmara de Lhéus vai ter o seu equipamento de comunicação, que vai ser muito bom para todos os vereadores e também para a Prefeitura. Em discussão. Em discussão. Ô vereador Ivo, só num sentido de colaborar aqui, nesse caso não seria a gente enviando o requerimento de V. Exª, enviando para lá, confirmando a aceitação, porque o texto que V. Exª coloca é... que esta casa envide esforços para a implantação da Rádio Câmara. Então seria isso mesmo? Não seria dizendo, pelo que V. Exª acabou de falar, não seria então... Tem que ter um outro documento que a gente... Perguntando que a Secretaria vai ter que se depender da situação. Não, 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 já está tudo ok. Aí é só apertar uma... A gente não precisa nem mandar nada para lá, não. Não, não. O que vai ser mandado para lá é quando ele responder esse requerimento, encaminhando para esta casa toda a documentação para ser preenchida pelo presidente, os dados do presidente, tudo direitinho. Então, mas nesse caso a gente vai ter que mandar para lá. Depois, quando vier, depois que esse requerimento chegar lá. Então, esse requerimento está pedindo para que a Câmara aqui evide esforço, mas na verdade a gente mandar... Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença não, porque o texto é mais ou menos esse mesmo. Ok, ok. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam. A Rádio Câmara de Ilhéus permaneça como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 144, 2017. Excelentíssimo senhor presidente Lucas Pinheiro Paiva. Vereador signatário nos legais de suas atribuições, garantida pelo inciso 10 do artigo 98 do Regimento Interno, dessa Igreja Casa de Leis, vem requerer a mesa, após a anuência do soberano plenário Gilberto Fialho, composto pelos nobres pares desta casa, que esta casa envie esforço ao ministríssimo senhor Otávio Pimenta, diretor da Companhia Administradora da ZPR de Ilhéus, convidando-o para que eu mesmo agende explanação sobre o processo de implantação da zona de processamento e de exportação. Sala das Sessões, 2 de maio de 2017. Vereador Ivo Evangelista. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 145, 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, senhor Lucas Paiva. Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, apresentar o seguinte requerimento. Solicito ao presidente desta Igreja Casa, com a devida anuência do plenário, que encaminha expediente a diretoria executiva em Baza, em Salvador, e diretoria regional em Ilhéus, requerendo que seja estabelecido e apresentado cronograma para implantação da rede de esgoto e rede pluvial no distrito de Ponta da Tulha. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus. e o número 145, чем a presença de vossa. O違ador e o bom. O senhor, 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 senhor. O senhor, 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 senhor. Primeiro, senhor, senhor, senhor. Obrigado. Obrigado.